Deposido em tuas mãos A vontade de esquecer O mundo em que eu me vi E te apagar tudo aquilo que eu Nunca me encernei E me envolvo em teu prazer Deixa eu te conhecer E faz amor te aprender Faz com que o nosso amor Perture enquanto ele Seja o mais bonito amor Que possa existir no mundo Faz com que a vida seja Amor que faz amor Com a presença Será minha vida a morte A minha presença Eu confio em tuas mãos Te confio meu viver Mas tenho o que quiser E faz você Mulher Tchau 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 Tchau